Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, tamo aqui galera, corridinha nova, metamorfose 3, é isso daí, vamos lá, vamos começar aqui, vou ver se eu consigo trazer mais algumas corridinhas aqui de GTA V, não tá muito fácil não, o problema é o seguinte, eu não sou muito bom, eu era, mas não sou mais tão bom, eu nunca fui, ó, meu Deus, tô bonzão, e essa aqui é o último spot, essa aqui é brava, essa aqui é brava, mas eu tô em primeirão por enquanto, por enquanto, por enquanto, essas corridas acrobáticas estão sensacionais, estão, continuam, sempre foram sensacionais, o cara passou aqui por fora, eu que businei, eu que businei, uou, lindo, lindo, os caras voam, caraca, linda corrida, foi um segundão, o verdão aqui me passou, passei o garotão aqui agora, uou, show, é aquela empinada, não, empina não, empina não, caraca, virou um barco, virou um barco, putz, agora sim, agora ficou bravo, eu não tinha visto, caraca, minha moto virou um barco, gostei, foi o primeirão, tô na poli, tô na poli, posicha, acho que ninguém pega mais, garotão, não sei, não sei, não vamos falar isso não, porque, pelo menos que você fala, que ninguém te pega mais, aparece um maluco aqui, com uma turbina insana, vai ter avião, vai ter avião, vai ter avião, não vai, vai, vai ter avião, eita, ferra, avião ferrou, avião eu sou ruim, avião vai ferrar tudo, ou esse meu carro vira avião também, esse meu carro, essa minha moto, aí, o cara da motinha me alcançou, viu, eu só dei uma, uma bobeadinha, o cara já colou aqui, ó, colou na minha traseira, que não vai desgrudar tão cedo, o cara tá colado aqui, ó, se eu espirrar, ele assou no meu nariz, e, vamos virar moto de novo, vamos virar moto, vamos virar avião não, ainda bem, vamos virar avião não dá certo, é porque eu nunca, eu nunca joguei, a primeira vez que estamos jogando isso aqui, eu não sei como é que faz pra virar o carro, mas agora virou, virou avião, sabia que virar avião, avião é desgraça, hein, avião é desgraceira total, não, eu tô tão horrível não, eu tô mais ou menos, bem mais ou menos, opa, boazinha essa corrida, gostei, acho que ela é nova aqui no ângulo GTA, gostei, é divertidinha, não, não fazia muita maneira, tá falado, tá feita pra cá, opa, tá em segundo não, eita, começou a rodar igual causa do blau e ferrou, pode fazer isso não garoto, se você mata o papai aqui, já apromei de novo, bico no vento, bico no vento aprumou, aprumou, virou, virou o turno, agora virou de novo, show, vai virar carro de novo, olha a coisa, vira meu carrinho, pô, se não é de avião não dá certo, acabou com a vomita, é bonito tudo, galera, eu to gravando aqui com webcam, porque simplesmente eu ainda não consigo gravar com webcam no PS4, não to conseguindo fazer esse negócio, por conta de meu PC, meu PC é fraco, não aguenta, acho que eu não sei, tenho que descobrir como melhorar isso, eu vou tentar descobrir, vou fazer aqui gameplay com webcam, eu consigo live, live com webcam eu to conseguindo, mas acho que gameplay, acho que eu não to conseguindo, não consigo não, opa, lá vamos nós então, agora sim, gostei, wow, wow, flip back, não explode não, 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 vira de lado, isso valeu, ah, 25 RPM, para tentar vir primeiro, estou aqui segundo, já caí, já caí, virei motinho, mas já caí lá embaixo, pronto, já caí lá embaixo, wow, tem quantos aqui, só tem 3, eu sou o segundo, eu sou, e vamos que vamos, vai, wow, bonito, gostei de ver, já caí lá na parada já, wow, cara, corrida é muito boa, acho que a galera desistiu, tinha mais gente quando eu entrei, ah, os moleque só tem sempre, tudo incrível, ele é de culpeira, bom, é isso aí galera, só mais uma corredinha aqui de GTA, óbvio que eu dei um encortado, isso aí ia ficar chato, tá pra caraca, mas é isso aí, se você tá gostando desse vídeo, tá gostando aqui do canal, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, me siga no Twitter, Facebook, nas redes sociais, sociais, valeu, tamo junto, um abraço, pô, o cara ainda ganhou ainda, cara, valeu, fui! Tchau, 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 tchau!